Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho, o ACZ. Eu sou técnico em Segurança do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui nesse canal eu procuro sempre trazer Segurança do Trabalho direto ao ponto de forma que você otimize seus estudos. E estou numa série de vídeos atualizando conteúdos anteriores com o intuito de aprimorar e trazer o conteúdo mais produtivo possível, ok? Então vamos ao vídeo sobre a NR18 que trata das condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Trarei os assuntos mais importantes com destaques para facilitar o seu aprendizado. Combinado? Vamos ao vídeo. Iniciando das responsabilidades. A organização da obra deve, portanto é uma obrigação da empresa. Letra A. Vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obra sem que estejam resguardados de medidas previstas nesta norma. É necessário observar as medidas previstas na norma 16, ok? Letra B. Fazer a comunicação prévia de obras em sistemas informatizados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da CIT, e isso tem que ser feito antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, é necessário informar. Do Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, são obrigatórias, é um dever, a elaboração e a implantação e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. O PGR deve ser elaborado por quem? Profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da empresa. Em canteiros de obras com até 7 metros de altura e com, no máximo, 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Nesse caso, se tiver até 7 metros, até 10 trabalhadores, não necessário o profissional legalmente habilitado, mas basta o qualificado em segurança do trabalho, ok? O PGR deve estar atualizado de acordo com as etapas em que se encontra o canteiro de obras. Guarde essa informação, tem que estar atualizado. Agora, das áreas de vivência. Deve ser de, no máximo, 150 metros, o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. Qual é o limite? 150 metros é obrigatório o fornecimento de água potável filtrada e fresca para os trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos por meio de quê? Por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente na proporção de quantos? De um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração, sendo vedado, proibido, o uso de copos coletivos. Guarde essa informação muito importante. É proibido o uso de copos coletivos. Esse fornecimento de água potável, ele deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja um deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e de 15 metros no plano vertical. Informação importantíssima. No plano horizontal até 100 metros, vertical até 15 metros. Das instalações sanitárias, os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de proteção contra descarga atmosférica, o FPDA, projetado, construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes. É obrigatório. Das etapas da obra, escavação, fundação e desmonte de rochas. Toda a escavação com profundidade superior a quanto? A 1,25 metros. Somente pode ser iniciada. É uma exigência com a liberação e autorização de quem? Profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma obrigação, uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidade superior a 1,25 metros, elas, estamos falando agora de profundidade, devem ser protegidas com taludes ou escoramentos, definidos em projetos elaborados por profissional legalmente habilitado e deve dispor de que de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Se a profundidade for maior do que 1,25 metros, é obrigada a adoção dessas medidas. Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 metros, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. Ok? Continuando. Agora, é do tubulão escavado manualmente. É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Não pode um tubulão ser escavado manualmente e ter uma profundidade maior que 11 metros. Dos telhados e coberturas. Do serviço em telhados e coberturas, que excedam 2 metros de altura com risco de queda de pessoas, aplica-se o disposto na NR35, que trata do trabalho em altura. Das escadas, rampas e passarelas. É obrigatório a instalação de escada ou rampa para transposição de piso com diferença de nível superior a quanto? Superior a 40 centímetros, com meio de circulação de trabalhadores. Se a diferença for maior que 40 centímetros, é obrigatório ou escada ou rampa. Das medidas de prevenção contra a queda de trabalho em altura, é obrigatória na periferia da edificação a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem, desde a primeira laje. Informação importantíssima. Então, desde a primeira laje. A proteção, quando constituída de antepários rígidos, com fechamento total do vão, deve ter altura mínima de 1,20 m. Então, essa proteção deve ter altura mínima de 1,20 m. Guarde essa informação. Das máquinas, equipamentos e ferramentas. Nas obras com altura superior a 10 m, é obrigatória a instalação de máquinas ou equipamentos de transporte vertical motorizado de materiais. Outra informação importante. Agora, dos andames e plataformas de trabalho. A montagem de andame deve ser executada conforme projeto elaborado por quem? Profissional legalmente habilitado. Os andames devem possuir registro formal de liberação de uso, assinado por quem? Profissional qualificado em segurança do trabalho ou por quem? Ou pelo responsável pela frente de trabalho ou obra? O mestre de obra, por exemplo. A superfície de trabalho do andame deve ser resistente, ter forração completa. Guarde isso. A superfície do andame deve ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe. É proibido, ou seja, é vedado, trabalhar em qualquer trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m e largura inferior a 90 cm. Então, cavaleiro, altura máxima 1,5 m, largura mínima não pode ser menor do que 90 cm. É proibido o deslocamento das estruturas do andame com trabalhadores sob os mesmos. Muito perigoso isso. Então, é proibido. É proibido a utilização de andame suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo. Ok? É proibido manter resíduos orgânicos acumulados ou expostos em locais inadequados do canteiro de obras, assim como a sua queima. Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatório, é um dever, a adoção das seguintes medidas, quais sejam. Letra A, comunicar de imediato e por escrito informações importantes ao órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho que passará a informação ao sindicato da categoria profissional. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação por quem? Pela autoridade policial competente e pelo órgão regional competente em SST. Letra C, a liberação do local pelo órgão regional competente em matéria de SST será concedida. Essa liberação em até 72 horas, contadas do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão. Então, esse prazo até 72 horas, ok? Estas dicas vão te ajudar bastante, mas se você quer ter acesso ao conteúdo completo da NR18, bem como das demais NRs e dos demais assuntos cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho, bem como aplicado à prática, eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer triplicar suas chances de aprovação e seu aprendizado. Abaixo do link, conheça o Kit, clique no link Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. São mais de 150 vídeo-aulas, teoria mais questões comentadas. Clique agora! Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, caso tenha gostado desse seu joinha, como também seu comentário. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!